Fala galera, beleza? Aqui que eu falo com vocês é o Gandhark, trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar mostrando aqui, atualizando vocês sobre o meu KvK, né? O que é que tá acontecendo, o que aconteceu com as guerras, as zonas. Vou mostrar também um pouquinho dos meus status, quantas kills eu fiz nesse KvK, quantas tropas eu matei, tá? Vou estar mostrando tudo isso pra vocês, vou estar falando um pouquinho sobre o reino, tá falando um pouquinho sobre esse KvK também, e aí a gente vai seguindo o vídeo dessa forma. Mas, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like, comenta aí embaixo outros vídeos que você quer ver, outros quadros que você quer ver, dá sugestões pra gente trazer aqui pra vocês também, beleza? Não se esquece de compartilhar com os amigos e também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Vamos lá, galera! Seguinte, pessoal, como vocês estão vendo aí, eu tô com 77 milhões de poder, né? Eu comecei esse KvK com 105 milhões de poder. Eu cheguei a quantidade de mortes de 8 milhões, 8.5 milhões de tropas mortas. Atingi meu objetivo, era realmente isso que eu queria. E aproveitando, já vou mostrar aqui pra vocês o hall dos heróis. Matei 3 milhões de tropas, galera. Vou receber aí de volta 1.5 milhão. Como vocês podem ver, somente T5. E eu teria matado mais se não fosse tantos rallies de cavalaria e arqueria. Foi muito, muito rally de cavalaria e arqueria. E realmente eu não estava preparado pra isso. Porque no final do pré-KvK falaram pra gente treinar muita arqueria. E eu treinei muita arqueria. É tanto que eu não tinha... Acho que se eu tinha 400k de arqueria, T5 era muito. Então eu treinei bastante arqueria. Então eu não tinha tanta cavalaria pra matar igual a galera tava pedindo, igual a galera tava lançando rally. Então eu acho que isso aí foi mais um erro da liderança em ficar um pouco indecisa ali. De quais rallies eles iriam fazer durante o KvK. Vou mostrar aqui um pouquinho o mapa pra vocês. A gente conseguiu aqui empurrar o 1.254. Finalmente conseguimos destruir as fortalezas deles. E agora estamos empurrando, né, de fato território com bandeiras e tal. Eu creio que eles vão segurar bastante quando chegar aqui na parte do reino inicial deles. Onde eles nascem no KvK. Acredito que eles vão tentar fazer com que a gente não pegue muitas recompensas, né. É tanto que o 45 e outros reinos também estão aqui para ajudar eles, né. Protegendo a passagem e tudo mais. Então eu acredito que eles vão tentar fazer com que a gente não pegue tantas recompensas como a gente tá querendo. Mas vamos ver como vai ser daqui pra frente, né. O 1.755 continua trancado aqui em cima, né. E todos os outros reinos, todos os outros reinos também estão trancados. No caso, todos os outros reinos inimigos, né. Todos eles foram trancados na sua zona inicial. Sobre a questão de recompensas, a gente ainda... Cara, eu não faço ideia de como vai ser as recompensas. Eu acredito que a maioria das recompensas vai ser para o reino 1846. Ou então para o 1093, né. Porque, de fato, a gente caiu em um território inicial que não foi muito favorável a guerras, né. Onde ao nosso lado tinha um aliado e do outro lado tinha um inimigo que não quis lutar com a gente. Simplesmente ignorou a gente. Então, eu acredito que nessa questão de recompensa, não sei como vai ficar. Eu acredito que vai colocar no papel a quantidade de tropas que realmente foram mortas. A quantidade de kills que realmente os reinos fizeram. E aí eles tomam as medidas e os reinos vão separar as recompensas como consequência dessa quantidade de tropas mortas, dessa quantidade de kills, certo? Vou mostrar para vocês o top 10 aqui de poder da aliança. Só para vocês terem uma noção, a Go56, a V56, que são as nossas alianças principais aqui do reino, elas começaram a kvk com 17.5 bilhões de poder. E a Go56 agora está com 13.4 bilhões. E a V56 está com 12.6 bilhões de poder, tá. A Weeb também começou com quase 16 bilhões de poder e agora está com 12. E por aí vai. As alianças perderam muito poder, mas não foi suficiente para que o 1846, o 1556 e o 1254 saíssem de Imperial. O 1556, galera, ele é o reino top 1 de poder. Ele entrou no kvk com o reino top 1 de poder. Então, realmente, seria muito difícil para a gente sair de Imperial. A gente só sairia de Imperial se o 1254 tivesse feito o que eles realmente estavam falando que iam fazer, né? Que iam se zerar, que iam fazer com que a gente se zerasse, que a gente ia ter um kvk que a gente nunca viu antes, né? Mas não fizeram nada disso. No final de tudo, o 1254 me desapontou bastante. Ah, Gandar, que vocês fizeram aliado com o 1846. Como que vocês queriam que o 1254 lutasse? Cara, isso para mim não importa. O que importa é que eles disseram que iam lutar e quando chegou aqui na hora, eles não lutaram, tá. Um reino Imperial super reconhecido, não lutaram. Essa é a verdade. Não passou de um reino CDA ou até mesmo menos que isso. O que eles faziam muito é pular de cidade em cidade e ficar farmando kill. Colocar um Pakal Harrod para fora da cidade e ficar farmando kill. Isso eles sabiam fazer com certeza. Vou mostrar também para vocês o top 10 no poder individual. A gente tem aqui o Fu. Ele começou a carregar com 666 milhões de poder. Está com 301 milhões. Está com 90 milhões de tropas mortas. Aqui a gente vai descendo, vai descendo. A gente tem o Al Sadani que começou também com 500. 611. Não, não. Na verdade ele começou com 500 mesmo. Esse 611 foi de outra vez, mas ele começou com 500 mesmo. 500 e alguma coisa. E agora está com 226. A gente tem várias, várias baleias. Cara, tem o Goodfatter, mano. O Goodfatter, eu creio que eu nem vou achar ele aqui nessa lista. Ele perdeu muito poder, rapaziada. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o Goodfatter aqui, mano. Ele está com menos de 90 milhões de poder, cara. Vocês têm noção disso? Deixa eu ver se eu não me engano. Na última vez que eu vi, ele estava com 87, alguma coisa assim. Eu acho que vai ser mais fácil eu procurar ele na Go, né? Cadê o Goodfatter? Achei, galera. Está aí o Goodfatter. Ele começou esse KvK com 16 bilhões ou foi 15 ponto alguma coisa de ponto de morte. Ele está agora com 20.5 bilhões. E ele matou muita tropa. Ele começou o KvK com 512 milhões de poder. Ele realmente começou com 512 e está com 86 milhões de poder, galera. Matou 108 milhões de tropas mortas. Então, o que isso significa? Significa que ele lutou muito adoidado? Também. Mas isso significa que muitos jogadores de 100, de 90, de 80 milhões de poder não ajudaram muito nesse KvK. Isso é uma pena. Porque eles vão ser convidados a se retirar do reino ou vão ser zerados e vão virar estatística aí pra gente também, né? E eu vou fazer questão de participar e de ajudar aí nesses zeramentos. Porque, cara, só não matou tropa ou fez kill nesse KvK quem não quis. Essa é a verdade, tá? E como vocês podem ver, o Goodfather, ele é um grande lutador, tá? Ele é um grande lutador. Ele está ativo o tempo inteiro nas guerras. O pessoal fica falando que ele forja aqui ou forja morte. Não é verdade. Realmente, na última migração do 1556, foram forjadas algumas estatísticas porque a galera ficou se matando na cidade dele. Pra poder baixar o poder e todo mundo entrar no reino. Mas é porque ninguém queria deletar a tropa e aquela tropa só ser deletada e não virar estatística nenhuma. Como os imigrantes tiveram que fazer. Então, eles mataram na cidade do Goodfather, tá? Mas, na hora da guerra, o cara é um monstro sem sombra de dúvidas. E quem duvidar disso é só ter um KvK com ele e vai se arrepender de ter duvidado. E eu vou mostrar aqui pra gente finalizar a quantidade de kills que eu fiz. Eu realmente espero muito conseguir pegar os 30 milhões. Eu ainda tô com 26 milhões de kills. Eu... Faltou 4 milhões pra pegar os 30. Eu realmente quero muito, muito, muito... Sei lá, velho. O 1075 sair da casinha ou o 1254. A gente tem algumas guerrinhas aí no open field pra poder pegar essa recompensa. Alguma coisa do tipo. Porque eu quero muito isso. E... Mostrar aqui também pra vocês o hall de honra, tá? O top 10 aí de honra individual, tá? O... Coalizão. O top 10 aí pra vocês também. Beleza? Coalizão. É... Acampar. E é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam ainda de comentar próximos vídeos que vocês querem. Próximos quadros. E a gente traz aqui pra vocês. Beleza? Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até o final. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.